Boa noite aqui em Manaus, vamos dar um mosteiro aqui no teu quarto, aqui no hotel de trânsito. Vamos lá, tranquilidade. Salve, senhor. E aí, vem cá, vem pra cá. Aqui, ó, quarto presidencial. Tô muito feliz, hotel de trânsito, chais, aqui em Manaus. Eu não sei o valor de dinheiro de capitão aqui, mas a gente vai pagar. O banheiro. O banheiro. Tá bom, tá bom. Tá excelente. Missão de Deus, vamos cumpri-la. Zelando pelos recursos públicos, pelo nosso país. Dando o melhor de si, que perde os problemas, vamos superá-los. Que, afinal de contas, quem tá com a consciência tranquila e Deus no coração, nada tem até mim. Obrigado a Deus pela minha vida e a grande parte da população brasileira por essa missão. Temos problemas? Temos. Mas vamos superá-los, ok? Um abraço a todos.